Salve meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal. E na dica de hoje, meus amigos DJs, você já pensou em colocar um mini teclado deste aqui no seu projetor HY300? Então vamos fazer o teste para ver se funciona? Olha aí, trocar este controlezinho aqui que vem nativo do nosso HY300 por este mini tecladinho bem bacana. Então amigos, vamos fazer um teste deste mini teclado no nosso mini projetor HY300 para ver se funciona, beleza? Então fica comigo neste tutorial para ver se nós vamos conseguir fazer a ligação deste mini tecladinho. O que você acha? Fala para mim aí nos comentários, tá certo? Então, se você gosta deste tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquele like e se inscreva no canal para receber mais dicas como esta. Vamos para o nosso tutorial, galera? Então é isso aí, meus amigos, como você pode ver, já estamos projetando a tela do nosso HY300 e vamos fazer um teste para ver se ele reconhece este mini tecladinho aqui bem bacana. Então agora, meus amigos, vamos espetar aqui o nosso conector USB do nosso mini teclado. Então temos aqui a porta USB do nosso HY300, meu amigo, e para isso vamos espetar aqui o nosso conector do mini teclado. Beleza, pronto, meus amigos. E agora vamos ver se ele vai reconhecer normalmente, tá certo? Este mini tecladinho aqui. Deixa eu trazer para cá para vocês visualizar melhor ali a imagem, tá certo? Bacana, pronto. Vamos deixar aqui o nosso HY300. Então, como você pode ver, ainda estou aqui com o nosso tecladinho. Olha aí, beleza, está funcionando bacana aqui o teclado. Olha aí, eu vou puxar para cá, você pode ver todos os aplicativos ali funcionando. Estou dando um clique aqui. Então, estou usando ainda o nosso controlezinho remoto que vem com o nosso Magic Cube HY300. Agora eu vou ligar aqui e vamos ver se ele vai reconhecer. Olha aí, eu estou ligando aqui, primeira vez que eu também estou fazendo esse toco com vocês e aí você já percebe que temos ali a nossa setinha do mouse, meu amigo. Muito bacana, já está sendo reconhecido. Olha aí, volume para baixo. Então, funciona. Você está também colocando, olha aí, deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, ele está aumentando o volume. Normalmente, para cima. Vou voltar aqui, clicando para baixo. Então, meus amigos, como você pode ver, este mini teclado, ele reconhece sim no nosso HY300. Olha aí, dando uns toquezinhos bem bacana aqui. Funciona. Você só liga aqui, normalmente ele já é reconhecido. Olha a seta ali, muito prático. E detalhe, você não vai ter mais esse clique, esse barulhinho. Está vendo? Esse clique. Isso aqui incomodava muita gente. Alguns gostam. O clique do controlezinho. E aqui é bem suave. Não tem clique. Como você pode ver, o mouse funcionando ali. Eu já estou vendo na tela ali, puxando para cá. Então, vamos clicar aqui em uma função aqui. Eu vou clicar nessa daqui. Pronto. Muito rápido, bem fluido. Olha aí. Estou indo para o lado ali. Como você pode ver, funciona normal. Olha aí. Vamos ver aqui. Entrando em uma página também. Clica aqui. Está entrando na página. Então, entrou na última página que eu estava aqui. Como você pode ver. Olha que bacana esse tecladinho. Eu posso estar apagando tudo aqui. Se eu quiser pegar alguma coisinha aqui, eu posso também. Olha aí. Então, eu baixei alguns wallpaper aqui. Você pode estar clicando. Olha que legal, meus amigos. Então, se eu vir para baixo, funciona normalmente. Muito bacana. Muito legal. Temos alguns wallpaper aqui. Eu vou até clicar em um aqui para vocês verem. Estou colocando para baixo. Funciona normalmente. Tá bom? Vamos baixar isso aqui para nós colocarmos na nossa wallpaper. Aí no nosso mini projetor. Muito legal, né? Você pode clicar aqui. Novamente. Vamos fechar essa propaganda. Tá bom? Vamos voltar para cá. E vamos descer. Vamos descer mais um pouquinho. Aqui está o nosso wallpaper. Olha aí como é fácil. Então, aqui você pode clicar aqui. Wallpaper. Ele vai abrir outra propagandazinha. Você fecha. Salve aqui. Fecha ela. E volta para o wallpaper. Clica aqui. Olha aí. Vamos descer novamente. Muito legal. Agora sim. Você entrou aqui para fazer o download. Tá vendo? Download. Clica aqui. E vamos pegar o nosso wallpaper. Você pode escolher o tamanho que for. Olha aí. Vamos pegar aqui. O wallpaper. Download. Viu? E aí você pode já fechar todas essas páginas aqui. Se você quiser deixar só a do wallpaper. Você pode fechar essa. Olha como é simples mexer aqui. Eu estou pelo tecladinho. Viu, galera? Vou fechar aqui. Essas propagandas. Só vim aqui no x. Bem tranquilo. Tá vendo? Então, mais aqui. Podemos já fechar tudo aqui. Pronto. Aqui também. Vou fechar. Legal, né, meus amigos? Fechamos todas essas guias. Tá bom? Agora vamos voltar aqui para a nossa casinha. Então, aqui eu tenho três lauchers. Como eu mostrei para vocês. Eu vou voltar aqui para a lauchera principal. Pronto. Muito simples. Tem a casinha aqui. Você clica e ela volta para essa tela inicial. Funciona muito bem. Se eu clicar aqui, ó. Eu vou deixar assim. Tá bom? Então, deixa eu arrumar para vocês aqui a imagem. Dar um focozinho melhor. Olha aí que legal. Então, agora vamos lá naquela wallpaper para ver se funciona. Eu estou fazendo tudo com esse mini teclado aqui. Bem bacana, meu amigo. Aqui eu seguro o OK. Vamos descer aqui, ó. Em configurações da lauchera. Tá bom? E aqui eu vou colocar em fundos. Fundos. Pronto. Em fundos aqui. Deixa eu arrumar o foco ali que está desfocado, né? Agora sim. Melhorou. Então, eu venho aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Em selecionar fundo. Vamos aqui, ó. E procurar aquela. Olha como é bem bacana mexer aqui. Então, já temos aqui, ó. Aquela imagem que eu acabei de fazer o download. Eu posso estar deixando ela de papel de parede. Se eu clicar em OK, como você pode ver, está instalando. Então, ele vai mudar, modificar e pronto. Olha que legal. Foi muito fácil. E funciona muito bem este mini teclado aqui. Agora, vamos só fazer mais um testezinho bem rápido aqui, ó. Vamos entrar no YouTube. Vamos ver se funciona. Tudo certinho. O volume, tudo ok. Olha aí. O YouTube. Já está entrando no YouTube. Bem bacana. Como você pode ver, o mini tecladinho funciona normalmente, meu amigo. Muito bacana. Muito legal. Vamos colocar aqui. Deixa eu voltar isso daqui. ESC volta. Pronto. Ele volta. Como você pode ver, o ESC volta normal, tá? É um mini tecladinho mesmo. Deixa eu colocar nesse outro aqui. Vamos testar esse. Vamos ver o volume. Se está pegando o volume para cima. Olha aí. O volume para cima. Se está clicando aqui. O volume para baixo. Vou zerar. Pronto. Zerei. Como você pode ver, ó. Funciona normalmente um mini teclado conectado no nosso HY300, meu amigo. Olha. Então, aí, ó. Funcionando normalmente. Olha aí. Pause, play. Tá bom? Olha aí. Muito bacana. Muito legal. Então, como você pode ver, a tela funciona aí. Tudo certinho. Muito bacana. Eu recomendo para você esse mini tecladinho aqui. Bem bacana. Se você tem mais uma opção aí de controle. Tá bom? No nosso HY300. Olha que legal. Então, galera. Muito show de bola. Tá bom? Então, eu apresentei para vocês aí. Mais uma dica bacana para o nosso HY300. Então, meus amigos. Hoje eu trouxe mais uma dica bacana para o nosso canal. Hoje eu apresentei para vocês este mini tecladinho aqui. Funcionando aí no nosso mini projetor HY300, meu amigo. Lembrando que eu vou deixar o link desse tecladinho para você. Se você tiver interesse, meus amigos, vai lá. Clica e compra esse mini tecladinho. Recomendo. Vale muito a pena. Tá certo? E você fica com duas opções aí para você estar navegando no seu HY300. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas Pedro Negri